Marela, Lucy, o que tu tá fazendo aí, mulher? Não precisa falar não, já sei, já. Deve estar cuidando da vida dos outros, é o que tu sabe fazer, é isso mesmo? Não dá conta de espetáculo. Era tu mesmo que eu queria encontrar. Se for dinheiro, nem vem. Se for dinheiro, nem vem, eu vou subir lá, nem que saio aí. Mulher, que dinheiro, que dinheiro. Se eu fosse pedir dinheiro a alguém... Com certeza não seria por uma lisa que nem ti, né? Uma lisa, me respeitem, uma lisa. E tu não tem nenhum real ainda. Tá bom, mulher. É porque eu queria te pedir desculpa, sabe? Pelaquele dia que eu roubei aqueles ovos lá na tua casa. Ah, mulher, tu tem que entender também, né? Hoje em dia, o ovo tá valendo mais que ouro. Tu já viu o peço de uma boteja no supermercado? Claro que eu já vi. Por isso mesmo que eu fiquei daquele jeito. Dois dias sem comer, né? Dois dias sem comer. Mas me desculpa, mulher. Ah, desculpa, mãe, eu não quero saber, não. Maria, mãe, mãe. Obrigada. Sai, sai, sai. Pensa desse babassão também que tá danado. Você tá rascurando a vida dos outros aí com esse binóquio, né? É, eu comprei. Vocês tão lindas. Tem vergonha? Vamos embora, eles, porque eu não tenho mais o que fazer. Comprei na aula de chisca. Vai, mulher, vai, vai. Vai, que ninguém vai se continuar. Vai, vai, vai. Ah, tá baixando a erva. Que bagunça é essa? Só de olhar me dá uma preguiça. Ai, não vou ajeitar nada, não. Eu vou tirar um cochilo aí. Vem tá um pouquinho. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu passei assim. Armaria. Hoje o movimento aqui no bairro tá é tranquilo. Nenhum assalto, nenhum bate-boca. Não apurei quase nenhuma fofoca ainda. E olha que já tá de noite. Olha pra ali. Se não é dona Zé Fim, companhia. E pela onde eu vejo, ela tá vindo de malicuia, vim. Não me segure, não. Só serve pra grudar porque as pessoas raiam pra lá. Moleque, luta, dona. Ai, moleque. Claro, deve estar vindo passar um vídeo com a filha, né? O que é isso, moleque? Oi, dona Zé Fim, é tudo bem com a senhora? Ai, tá passando da erga. Bicha, é uma preguiçosa e sufoqueia. Ai, procura lá, faz culpa tu, em vez de ficar se incomodando com a vida do gato. Que é isso? E a Zé Fim é pra você, viu? Que é isso, moleque? Ai, tu vai, vai, pra lá, vai. Vem. Essa mulher é muito brava demais. Oxi. Opa, mameluz. Tudo bom, minha filha? Não ligue não, viu? Pra ela não. Deixa ela pra lá. Bora simbora, Clarequino. Poxa. A Zé Maria que vem é bruta. Já se sabe a quem Catarina puxou, né? Bora, deixa eu ver se para. Vamos lá. Olha que esse mulher não te espera a petorra. Catarina. Quem é que eu tô esperando ninguém? Só eu. Só eu, minha filha. Seu pai e sua mãe. Gigi no céu. Tua avó e teu avô tá ali fora, Gigi. Pelo amor de Deus. Isso é bagunça. Meu Deus, que eu não ajeitei foi nada. Cheguei cansada. Não ajeitei foi nada. E Gigi também não faz nada. Gigi só faz brincar. Gigi. Vovô. 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 Vem agora, mãe. Vem agora, mãe. Vem agora, mãe. Pelo menos tá arrumadinha nessa casa, né? Isso é uma bagunça dessa bagunça todinha, Gigi. Não, Gigi Pega aí, mamãe Só um minutinho Tá certo Tá certo, minha filha Só um minutinho Bora, Catarina Que demora é essa? Daqui a pouco começa a minha novela E a gente não conversa nem nada Ai, tá abaixo da égua Calma, mula Mas você tá bem? Calma, mula Ora mais Mulher Mulher Calma, meu negócio Oi, mamãe Tudo bom? Armaria Que choque foi esse que tu levasse Que arrucou os cabelos todos dentro da tua cabeça Porque eu tava dormindo Me acordei agora Tava dormindo? Tava tendo pesado dele, né? Não foi, acho que assim Não foi, não É porque eu tenho que chegar aí do serviço agora Não, não, não Peguei isso E que demora foi essa? Não foi nada não Tu tava fazendo um cafezinho Viu? Tava no banheiro Tá certo, bora entrar, bora Bora entrar, vamos Tô tentando Tá certo Oi, minha netinha Tudo bem E com você? Tá bagunçada, né? Eita, vovô? Eita, vovô? Cadê vovô? Eita, vovô? Bota aí um canal do Boiadeiro Pra assistir Canal do Boiadeiro? Não, moça Daqui a pouco começa a novela Você não tá vendo não Que tá ligado a televisão? Tá do Boiadeiro, minha filha Não, eu vou assistir minha novela Rubi, daqui a pouco começa Ai, mesmo, né? Eu já dormi Tá com a língua Oi, bora Tá ligado o teu canal do Boiadeiro? Ai, meu filho Tô do Boiadeiro Mamãe, eu vou tomar banho Que eu tô fedendo, viu? Tá certo, minha filha Vai lá tomar banho Maricê vai entrar aí dormindo Dizem que queria assistir o Boi E tava... Eu acho que eu vou fazer trouxe Só vai pra dormir feio Vixe, canta, pode Não, meu filho A armária é o tempo todo e é assim, Gigi O tempo todo e é pedando e roupa Gigi, pega minha roupa aí, minha filha Por favor Por favor Ô, minha filha Mamãe, tem roupa Mas ela pediu pra você pegar Mas eu não consigo pegar não, mamãe Você pode ir pra mim Nãe, esse jovem de hoje em dia Eu não diga é nada, viu? Vou pegar essa roupa de Catarina aqui Tá onde, hein, Gigi? Olha a roupa, mamãe Sério, minha filha Uhul Gigi, que barulho foi esse, hein? Olha o que foi que aconteceu Vai pra ela pegar minha roupa Guarda a roupa Ah, se a roupa de mamãe Onde é a roupa de mamãe? Uhul Estou escutando-me, porra Eu vou me embora Uhul Uhul Ai, ai Uhul É isso? Uhul Ui Mamãe Mamãe Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O que foi isso, amor de Deus? Ai, ai Botei doido em vocês O que foi isso, pelo amor? Ai, ai 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 Botei doida Senhor, derrubou minha corte da roupa, mulher Você está se preocupando com as roupas, no navio ruim Senhor, também Porra, minha filha, vamos embora Vamos embora porque eu tenho muita coisa pra fazer Por que, mãe? Não vai não Não, não vai pensar que eu quero ir Eu não me negocio ali, minha Não, não Eu tenho que ir embora mesmo, viu? Para, Cleminha Acorda aí Não É mentira Acorda Eu não vi nada Se o mundo acabar, tu nem via Mas, vamos Sim Nunca me explique o que aconteceu Vai, vai, vai Já Vai, vai Empurramos, moleque Tá bom, vai Oxê Chá, mamãe Outro dia a senhora passa aqui Essa é melhor Meu mãe fica rebelde Eu tenho que resolver um negócio, viu? Oxê Vamos embora, meu velho Que nesse bairro Que normal Só tem as onimals E olhe lá Pois tá aí, meu filho Você se enganou? Nada nesse bairro não E... Tchau, tchau.